a gente tem que ter um desenho e tem que ter vonta a gente tem que ter um desenho O que é isso? Isso sim, mas que nem é. Como é a gente ver? E na foto aqui é um monte. Tem que estar bom para a gente ver. E faltou. Não é comerciante. Ai, é que o que? Sério? O que é esperto? O que é? Agora é esse. Era esse que eu falava. Com um aroma... Tem uma água. Só sério. Como é que eu pego a andar lá? Vamos conseguir ir na sala aqui. Vamos lá. Vamos tirar-me mais tarde. Cheio de fazer contas. Todas. Então cá está esta. Longe. Que vagabundo! Que sombra. Que sombra daí? Ahn! 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 É um pouquinho de motel! O que é isso? Eu vou bater um carro de chão, mas não é? Estreon ou não ocorra? Acha seu carruzamento conhecemos? É você que sim! Usa empregada. Vale! Tchau! Pra não escrever isso! Arps! . 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 mesmo não foi nada o único andar aqui dá um jeito o único andar aqui olha lá quem anda é a sério isto é massa o 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